Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho e eu tô vindo através desse vídeo para apresentar para vocês o curso de calor. Thiago, mas que curso é esse? Esse aqui é o curso onde eu ensino passo a passo a fazer avaliação de calor, estresse térmico para determinação de insalubridade e aposentadoria especial mediante o anexo 3 da INR 15 e o decreto 3048. Então se o trabalhador estiver exposto a uma fonte de estresse térmico, calor, aonde que pode haver um enquadramento na aposentadoria especial ou na insalubridade, então esse curso é perfeito para você, onde que a gente ensina passo a passo, desde avaliação de calor em campo até interpretação do resultado. E detalhe, segundo o anexo 3 da INR 15, é obrigatória a elaboração de um laudo de calor e a gente tem modelo. Além da gente ter um modelo do laudo de calor, tem aulas ensinando passo a passo a fazer avaliação de calor. Não só isso, planilha aonde que você só lança os dados da avaliação de calor e a planilha já faz todos os cálculos para você de forma automatizada e ainda te conclui se aquela atividade é ou não é especial, é ou não é insalubre, tudo de forma automatizada, ainda com a interpretação dos resultados. É incrível, incrível mesmo. Então deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu quero mostrar aqui para vocês, adquirindo o curso de calor, o que vocês vão receber, o que vai ter dentro desse curso de calor, ok? Então fazendo a aquisição do curso de calor, vai chegar um e-mail, seja no formato de mensalidade ou seja no formato de anuidade, vai chegar um e-mail para você com o link para acesso à plataforma. A plataforma que a gente trabalha é o Nutror da Eduz, tá? Então essa é a plataforma que a gente hospeda todos os nossos cursos. Então vai chegar um e-mail para você, você vai acessar o teu e-mail, vai acessar o link e você vai cair nessa página aqui, uma página semelhante a essa, tá? Então aqui você vai ter todas as aulas. A gente começa aqui com o módulo zero, que é a apresentação, tem a aula de boas-vindas, tem a aula do material didático. Assistindo essa aula vai ter um link aonde que vocês vão acessar essa pasta aqui. Aqui são todos os materiais dos alunos, inclusive, ó, planilha de calor, modelo do laudo de calor, tem planilha de precificação, tem quesitos sobre calor, tem os slides, tem um mundaréu de informações aqui, de conteúdos para vocês aqui como bônus, tá? Então aqui acessando o material didático você vai acessar todas essas informações, tá? Aqui mais algumas informações, grupo do WhatsApp também, então um grupo de tirar dúvidas. Ah, Tiago, assisti tal aula e fiquei com dúvida em tal coisa. Você pode perguntar lá no grupo, pelo menos uma vez por dia, de segunda a sexta-feira, em dias úteis eu respondo as dúvidas dos alunos lá no grupo também, tá? Terminando o módulo zero, a gente tem um módulo de rudimentos. O que é esse módulo de rudimentos? É um alinhamento, é um nivelamento, onde que a gente vai trabalhar conceitos básicos, porém necessários, e que muitos profissionais têm errado dentro da sua avaliação. Então a gente vai trazer todo o conceito de rudimentos para vocês. Já no módulo dois a gente começa já mais a parte prática do calor, que é o quê? A realização da medição de calor na prática. Então qual equipamento atende a norma, quais são as características do equipamento, o que é uma calibração RBC, acreditada, rastreada, como que é avaliar o seu laboratório RBC, não é, e parará, qual equipamento atende a norma, como que eu vou posicionar o equipamento, como é que eu cronometro a exposição do trabalhador, como é que... Cara, todo um passo a passo aqui também, com vários exercícios práticos para vocês. Aí aqui a gente já entra, pessoal, um passo a passo. Depois de realizar a avaliação de calor em campo, a gente tem aqui, analisando os resultados conforme NHO 06, anexo 3 NR9, anexo 3 NR15 e para aposentadoria especial. Aqui tem passo a passo para a aplicação de cada uma dessas normas, tá? Como é que eu vou aplicar cada uma dessas normas? O que se aplica a uma norma? O que se aplica a outra? O que não se aplica a outra? Tem todo o passo a passo. Como fazer os cálculos de calor? Todo o passo a passo aí para vocês, detalhado para vocês aí, como que é feito, e todos eles com exemplos práticos, né? Seja aqui em aula e também exercícios para vocês executarem aí também. Aí a gente tem aqui, ó, depois, ó, a utilização da planilha de calor, que é o que eu vou mostrar aqui agora para vocês, ó. A planilha de calor, pessoal, vocês vão fazer o cadastro da avaliação. Se fizeram avaliação em campo, né? Vão cadastrar a avaliação de calor aqui, já os resultados aqui, ó. Ele já faz até a verificação das leituras, a variação das leituras, né? Se o termo não está estabilizado ou não, já te identifica, né? Então, você cadastra aqui todas as avaliações, você vai cadastrar até seis avaliações aqui. Dificilmente você vai alcançar seis, mas a gente colocou como limite de seis avaliações dentro da planilha, tá? Depois de tudo cadastrado, gente, vocês vão ouvir em que cadastrar. Depois de tudo cadastrado, a planilha já te dá o resultado da avaliação em campo. Ó, já tem todos os resultados com todos os cálculos aqui de BUTG, ó, eu vou vir aqui embaixo direto, ó. Cálculo de BUTG médio ponderado, taxa metabólica média ponderada, ó. Já me dá aqui o resultado das leituras também, né? Já me dá aqui também, ó, a interpretação para insalubridade, se a atividade é insalubre ou não, já me dá de forma automática, tá, pessoal? Eu não cadastro isso aqui, eu só cadastro lá e a planilha já faz todos os cálculos e me dá o resultado de forma automática, né? Que para aposentadoria especial, mesma coisa também, inclusive já com conclusão automatizada, né? Que é para avaliação para o anexo 3 da NR9 também, já me traz aqui interpretação dos resultados. O que que quer dizer cada um desses resultados? É incrível, incrível, incrível mesmo, pessoal. Ajuda e muito, acelera e muito o teu processo produtivo. Aí a gente tem aqui o módulo 8, que é o quê? Elaboração do laudo de calor. Aí nós temos aqui o modelo do laudo de calor, tá? Aqui a gente tem exemplos práticos, a gente aplica exemplos práticos também, já com a interpretação dos resultados aqui também. Para insalubridade, aposentadoria especial, o anexo 3 da NR9 é incrível, sensacional e é exigido pelo anexo 3 da NR15, tá, pessoal? É exigido pelo anexo 3 da NR15, tá? Tem algumas aulas bônus aqui também, né? Da IN128, né? Para avaliação, uma outra aula bônus de avaliação de calor em campo, na prática mesmo, tá? Então, pessoal, é incrível, é sensacional, né? O curso, ele te capacita a tanto fazer a avaliação de calor em campo, como a interpretação dos resultados. A planilha, é o que eu tenho falado, não é só um curso de calor, é um curso onde que você vai estar trabalhando, você vai conseguir fazer a avaliação e você vai ter ferramentas que vão acelerar o teu processo produtivo, diminuir a probabilidade de erro e ainda vão te dar modelos práticos que você consegue implantar de forma bem rápida, executar esses laudos de forma bem rápida também, desde que você siga o passo a passo que a gente ensina. Então, pessoal, esse aí é o curso de calor, ele está no formato tanto de mensalidade como anuidade. Para vocês saberem os valores, na descrição aqui desse vídeo vocês vão achar ou esse vídeo que estiver na página de vendas, vocês vão ver já as informações logo embaixo e também conteúdo programático, valores, quanto que custa na mensalidade, quanto que custa na anuidade, qual é a vantagem de um para outro também, está tudo descrito aqui embaixo para vocês, ok? Um forte abraço e até mais, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!